Eu sou aluno da licenciatura intercultural Ercivaldo Damson Kengkwa, da etnia Xerente. Gostaria de falar um pouquinho do esporte praticado, que seria cerimônia, a Torre de Buriti, onde praticamos nas festas tradicionais, onde acontece nomeação, batizado de nome masculino e feminino. Já tem pessoas escolhidas para trabalhar essa Torre de Buriti, onde participam as mulheres e os homens também. E não tem prêmio, quem chegar primeiro já ganha essa corrida. Essa Torre de Buriti tem a forma de correr, tem as pinturas também específicas para pintar as pessoas que participam na hora do encerramento. Ela é cortada uma tora grande e essa tora só pode correr só os homens. Mas agora as mulheres também estão participando dessas toras grandes também. Tem uma pintura específica, que é chamada Steromkwa, é a pintura do Sucuri, tipo zig-zag, essa pintura, Steromkwa. E tem outra pintura também, que é Tamran, é a mesma pintura também do Sucuri. E é uma pintura tipo triângulo. E essa pintura representa que ela é os mais velhos, os irmãos mais velhos. E a pintura do Steromkwa é a pintura zig-zag e representa o irmão mais novo. Então essa é a história da Corrida de Torre do povo aquém. Se liga na UFG!